Aquilo a que vai assistir ainda não aconteceu. Estamos em direto a partir do Estúdio 33 em Ancião, onde vamos receber mágicos de todo o mundo para lhe mostrar ao vivo, sem rede e sem truques de câmera, o que de mais espetacular se faz no mundo. É para si e consigo que vamos fazer acontecer o impossível. Estúdio 33 em Ancião Estúdio 33 em Ancião Estúdio 33 em Ancião Estúdio 33 em Ancião para fazer acontecer magia na televisão. Uma extraordinária equipa, à frente e atrás das câmaras, vai tentar desafiar a vossa imaginação e estimular a vossa capacidade de sonhar. Hoje vamos receber mágicos que nos chegam da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Itália e da Holanda. Todas as semanas estarão também connosco o espanhol Luís Piedra Ita e David Copperfield. Mas para já, permitam-me que vos apresente dois convidados especiais, que são igualmente dois amigos. Um vem de Israel e há mais de 40 anos, que é mundialmente famoso, entre céticos e crentes, ódios e paixões, como sendo capaz de fazer o impossível e dobrar colheres com a mente. O outro fez o impossível de conseguir uma carreira em Hollywood e entrar em blockbusters como o mais recente, o guarda-costas e o assassino. Senhoras e senhores, Uri Geller e Joaquim da Almeida. Senhoras e senhores, Uri Geller e Joaquim da Almeida. Obrigado, Joaquim. Muito obrigado, Uri. Obrigado. É um prazer ter dois de vocês aqui. É, de facto, um prazer enorme. Já conhecias o Uri, Joaquim? Pessoalmente conheci-o agora. A forma precedia, não é? Nós conhecemos as coisas que ele faz com as telheres, há muitos, muitos anos, e agora com a CIA e etc. É verdade, é verdade. Joaquim já mencionou a CIA e, earlier this year, a CIA just released secret files, classified files, about a series of psychic experiments that have been done the year I was born. Yes, let me just explain. Foi precisamente há alguns meses que a CIA tornou públicos alguns ficheiros secretos que relatavam precisamente uma série de experiências psíquicas que foram levadas a cabo no princípio dos anos 70. Can you tell us about that? Very quickly, the CIA wanted to see if I really had telepathic powers. So they tested me in shielded rooms, in metal rooms, and then even one was in Langley, Virginia, the headquarters of the CIA. I was in California, Palo Alto, and I knew exactly what was he holding in his hand, freaked them out, and then I started working for them. E esta noite, vamos ter a oportunidade de ver Uri Geller a fazer algo parecido, ou pelo menos a tentar, assim dizem os seguidores, e nós, céticos, vamos estar aqui seguramente para perceber como é que tudo acontece. Mas esta é a altura de lhes apresentar o primeiro artista da noite. Ele é muito especial. É um verdadeiro prodígio e eu tenho tido a honra de partilhar os palcos do mundo com ele. Ele se chama-me Pai, com carinho, e enche-me de orgulho cada vez que o vejo brilhar. Senhoras e senhores, acompanhado ao piano pelo maestro Nuno Feist, vem da Coreia do Sul e chama-se Ryu Ho Jin. Aplausos 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 Amém. 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 Não é inacreditável? Incrível. Eu contei-te que toquei uma vez num filme... Tu já foste mágico no filme? Não, eu tinha que fazer... Tinha uma cena com a Carmen Maura e eu andava com a Carmen Maura e então fazia uma cena de mágica para o filho. É evidente que não tem jeito para mágico. Fazia tudo e aos diálogos. As mãos não se viam e depois as mãos puseram as mãos do mágico. Eu fiquei ofendidíssimo quando... Eu acho sempre as mãos do mágico, vocês viram, são elegantíssimas, assim como as do Luís, e puseram umas mãos para pudas. Eu achei que... Eu achei que logo agora... É impressionante. O que é incrível com ele é que ele é tão jovem. Sim. Ele é talentoso, como ele estudou 50 anos. Eu acredito que há um UOG em cada 50 anos. Sim, exatamente. Mas de qualquer forma, nós apenas mencionamos sobre a CIA antes, e eu devo dizer alguma coisa, e tu confirmar-me já, porque acabaste de me contar isso, e quando entrávamos, que era... Oh, eu não estou a acreditar. O Joaquim conheceu o Uri esta tarde, quando chegaram aqui aos 233, e quando nos preparávamos, e o Uri pediu ao Joaquim que fizesse um desenho... Então, basicamente... Sim, explique, eu não estava lá. Não há garantias, não há garantias. Ok. Ele fez um desenho, ninguém o viu, eu não o vi. Ele fez um desenho... Tu tens a senhora, absoluta. Então, agora... Está aqui o desenho. E definitivamente não há colaboração entre nós. Não, claro que não. Então, eu quero-te agora, olhar para o meu... Mas você realmente tirou algo no papel. Mas deixa-me explicar o que você disse. Ok. Basicamente, para a grande surpresa do Joaquim, o Uri pediu-lhe que fosse para o camarim dele, e que fizesse um desenho... Foi assim? Foi. Fizemos uma folha branca, e fizemos um desenho, uma coisa muito simples. E disse depois para dobrar, e pôr no envelope. E depois, ele disse-me, olha agora, pronto, visto que eu não vi, agora guarda o envelope, tens o envelope, guarda aí no sítio que eu não vejo. E ele agora diz que vai desenhar, ele diz que pode não ter sucesso, mas que vai tentar desenhar aquilo que eu desenhei no envelope. So, Joaquim is just confirming that he still has the envelope, he swears that no one... Ok. Is this correct Joaquim? No one saw that. I just want you to understand that I did these telepathy tests from distances of thousands of miles. If it works, fantastic. If it doesn't work... E ele disse-me para pensar nele que era meia hora. Every hour and a half. Every hour and a half you think about your... Look at me now. Maybe the people at home can... If he concentrates too much, maybe the people at home can try... Maybe you will get it too, the people at home. Ok. E tenta adivinhar que desenho é que o Joaquim fez. Start thinking. Just visualize the lines. You can translate. Ele pede ao Joaquim que vá visualizando o desenho que fez, as linhas que o desenhou na sua privacidade completa. Eu vou pedir à Câmara 5... Câmara 5. Sobe, sobe, sobe. Vem por aqui. Ou se quiseres vai por trás. Vem por trás. Vem por trás do sofá. Ok. Drawing it in your head. Ok. Wow. I'm trying to do it quickly. Can we show you what you are designing? Yeah, yeah, yeah. Because there is no time. And I'm a bit confused. And I'm honest, I don't know what it is yet. And I don't know if I really know what it is. Look at me. Your visual... I hope it's not something rude. But... Look, this is... I'm getting something like this. I don't know what it is. Usually people draw a house, or a tree, or a flower, or a smiley face, or a cat. Habitualmente as pessoas, quando os primos, que desenham é uma coisa simples. É uma casa, uma... uma cara... um emoji... So... This is what I got. Something like this, something like this. I'm not sure what it is. Show us. Now I'm nervous. Ok. Ok. Eu desenhei. Estava no cabarinho. E desenhei. Estava ao meu lado. E como vão ver, é muito mal desenhado. Mas o que era? Era uma... banana. Yes! I got it! I got it! Look! Wow! A banana! Wait a minute! Wait, hold on. Now... Now look. Wait. Now... If you measure... It's all I have to sing. Come on, come on, come on, come on. It's all I have to sing. If you measure from here to here, and you measure my drawing from here to here, it's going to be... It's going to be milimetric. It's going to be milimetric. We'll see if it's milimetric, it's going to be milimetric. Thanks. I want to give you a souvenir. I'll sign it for you. Aeld Oluge Geller. Mas não é só, 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 so Uri Geller que desafia as nossas mentes. O próximo convidado é um gigante da magia, mas não só. Não só. É que, quando ele atua, quando faz os seus espetáculos para presidentes, para grandes administradores de empresas, Normalmente ele pede que se guarde um segredo muito especial a seu respeito e que não seja divulgado. E o que acontece habitualmente é que o espetáculo decorre de forma extraordinária, as pessoas ficam absolutamente sideradas com o que ele faz e no final, antes de ele ir embora, volta e diz Ah, a propósito, esqueci-me de vos dizer que sou completamente cego. Ele vem dos Estados Unidos e chama-se Richard Turner. Eu estou absolutamente feliz, quase não acredito que eu tenho o Richard Turner aqui. Ok, sim, desculpe, estou muito emocionado. Oh, ok. Olá! Olá! O Richard Turner representa exatamente porque razão é que não devemos nunca jogar às cartas com estranhos. E é assim que eles baralham nos casinos. Eles fazem um riffle. E depois fazem um corte estranho. Mais um riffle. E cortam. O baralho deve estar completamente baralhado. Vamos ver. Vamos ver. Aqui temos a face, 2, 3, 4, 5, 6, 7. King, King, Jackson. Amazing. Thank you. Amazing. I shuffled them back in perfect order. I want the audience to see the cards being mixed. Jaquim, can you please mix them around like this? Sure. Yuri, mix them around. The casino wash. Face up so the audience can see they're getting messed up. It's a very elegant way to shuffling. Oh, yes. Now pass them and get them all together. Mais baralhado que isso não pode ser. Ok. Vamos recolher a todos. Face down. Face down. All face up, yes? Not yet. Both of them face down. Ok, give it a quick shuffle, please. Ah, quick shuffle. Do it the regular way. Put them 11 units. So, you know, that's all okay. Yeah. That's the old-fashioned way. I'm not the magician. But that's fine, Richard, because we got them all. And it's really shuffled back. Really mixed, yeah. Can you do it now? I don't know. We'll find out. But we have all the cards. Okay. Maybe. In a poker game, they will have sometimes twos are wild. Other times they will cut a random card. That will be a wild card. He shuffled on the floor. What is that? Jack. Jack. Valet. The jacks are wild. You've got it. I'm privileged. The jacks are wild. I'm going to try to cut the wild card. What is this? Jack. Another jack. Again. You shuffled, yes? Yes. What is this? No, I don't believe this. It's another jack. You don't have to. You don't have to. One more. Yes? It's a jack. Thank you. Please put them back in the deck. Face down, separate places. And then shuffle, but not on the floor. One time. One time. Okay. Two times. I'm sorry. Okay. Okay. It's okay. I do that too. There you go. Are you happy now? Yeah, I'm very happy. Watch. This is the pretty way of cutting a wild card. I'll cut a card from the middle. What is this? It's a jack. All right. For the pretty way. And we have? No. Three more, yes. When the dealer is dealing, what is this card? Cuatro paus. Four. Four. Four of clubs. Clubs. The gambler wants the four of clubs, so what I do is I deal cards to the other players. Only when I'm ready, I deal the four of clubs. O batuteiro vai querer ficar com quatro de paus. Dá todas as restantes aos demais jogadores, mas fica com o quatro de paus sempre para ele. It stays, but you have to deal like you deal from the top. Watch. I'll deal very slowly. Muito leve. Mucho slowly. Very slowly. Slow, slow motion. See, the dealer will take deal cards to the other players. Watch face up so you can see. See, it doesn't move until I want to move the card with one hand. One hand. Wow. And when it's face down, when it's face up, see, you can't tell. Isn't that fun? Thank you. One more time. All face down, yes? Yes. Shuffle again. Shuffle again. Over the table. Over the table. Over. Very good. Over rather than... Set him to insert casino. Okay. Set him right here? Yes. In private poker games, the cards, the deck is passed around the table. It's your deal, your deal, your deal, my deal, yes? You just handed me a shuffle deck. How many players do we have? Three players, four players, five. Pick a number of players. Let's imagine that we're in a poker table and that Joaquin will choose a number of players. Four players. Four players. Four players. Four players. Four players. And you're my secret partner. Do you want to sit at one, two, three, or four? And Joaquin will decide if he wants to be the player. I want to sit at the front. But in number of players, it's the first, the second, the third, or the fourth. I'll be the first. Okay. Number one. Number one. Four players, one position. Please take the cards. Take them all. Okay. Take a card off the top, put it right here, face up so everybody can see. All right. Player one is you. What is this? Jack. Player two. Face up. Face up number three. Face up number four. And the player is four. And start here, one. But the player is one. And what is this? Jack. Ooh, good. Jack. Two, three, four, four. One is you. What is this? Oh, my God. Bad, bad, bad. Money, money, money. Yeah. Bula, bula. Nenero, nenero. No way. Okay, here we go again. No. You have a poker. You win. You win. I win. We all win. Thank you. Hope you enjoy. Thank you. Gracias. Thank you. Richard Turner. Thank you. La honor, you are a phenomenon. Ao longo destas oito semanas, vamos tentar olhar para a magia de um outro ângulo. E para isso convidei um dos mais acarinhados e inventivos mágicos espanhóis, para vestir a pele de um cientista e descobrir a solução para problemas impossíveis de resolver. Vai apresentar as ilusões que nenhum outro mágico faria. E por isso mesmo, vamos explicar tudo no final. Senhoras e senhores, no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Luís Piedra Ita. Vamos ver. Este é Luís Piedra Ita, um investigador com uma missão, resolver os grandes enigmas da ciência. Fechado dia e noite, é aqui que este intrépido investigador tenta sacudir os mais obscuros dilemas científicos, perdidos até hoje no pó dos tempos. Quando não está em entrega ao estudo, dedica-se ao xadrez. Investiga a força de atração entre as peças, a sua delicada anatomia, a forma como se divertem e o mal que se comportam quando ficam sozinhas no tabuleiro. Sonhe a ganhar o Prémio Nobel com as suas descobertas. Ou então, encontrar um amigo com quem possa jogar uma partida de xadrez. Há anos que joga com ele próprio. O problema é que, por mais mirabolantes e cientificamente testadas que sejam as jogadas, perde sempre. Nas imagens que se seguem, não há cortes de câmara, não há truques de edição. Nenhum animal foi maltratado. Um jogo de xadrez não é mais do que a ilusão de uma grande batalha. Podemos atacar com as peças mais fortes, defender com as peças mais ágeis, mas será que numa guerra de estratégia o tamanho interessa? Luís Piedreita descobriu que sim. Para vencermos, temos de tirar bem as medidas a todas as peças. Ficar de olho nelas. Sobretudo, as mais pequenas. Porque o tamanho engana, e muitas vezes o mais discreto e insignificante dos peões, entusiasma-se com a jogatana e cresce. 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 Acabando por vencer estrondosamente a partida. Já tem ideia de como é que esta ilusão poderá ser criada? Repare, há quatro hipóteses. Eu vou dizer quais são as quatro hipóteses. Tem tempo a pensar e depois vamos perguntar por aqui qual será a hipótese mais indicada. A hipótese é um peão insuflável que está ligado a uma bomba de encher colchões de praia que Luís Piedreita vai acionando com o pé, sem que se perceba, fazendo com que a peça fique cada vez maior. Como um peão inflatable. É a opção A. B. O peão, afinal, não é pequenito. Está simplesmente muito longe e vai se aproximando da câmera porque gosta muito de aparecer na televisão. The pawn brought close to the camera. He loves TV. Hipótese C. Hipótese C. Este peão é um fervoroso praticante de culturismo. Portanto, basta servir-lhe um batido de proteínas por uma palhinha que ele fica logo todo inchado. Eu pessoalmente acho que é esta. Mas, ok. E ainda a hipótese D. Que até ao momento foi a mais popular no Facebook. A hipótese D é, em frente à câmera, foi colocada uma lente de aumento, tipo lupa, que se move para a frente e para trás, alterando a perceção do tamanho do peão. Maybe an invisible magnifying glass or something. Joaquim, tens uma hipótese? Eu como ator acho que é B. Tu achas que é B, não é? Exatamente. Ele não é crítico e gosta de aparecer na televisão porque os atores gostam muito de aparecer na televisão. Exatamente. Ok. Por falar em televisão, tu estás ocupadíssimo entre cinema e televisão precisamente. Eu tenho a Rainha do Sul, que passa na Fox Live todas as quinta-feiras. Vai, aqui acho que vai no oitavo episódio. Lá já acabou este quinta-feira passada. Há uma coisa que o Joaquim me disse, que eu prometi não dizer no programa, mas como é evidente vou dizer, ele foi convidado para a Guerra dos Tronos? Tu foste convidado? Fui convidado para fazer um papel porque iam matar um certo personagem. Eles matam a mesma gente lá. Ele lá, aquilo é... Só que depois resolveram, decidiram perguntar-me-se que idade que eu tinha. Eu disse que ia fazer 60 anos, agora já tenho 60 anos. Depois é que eles esqueceram-se que para fazer o irmão mais velho era um bocadinho difícil, porque o outro tinha 35 anos. Portanto, começaram a ver que era demasiadamente grande a diferença, portanto, foi outro ator. Muito bem. Tu achas que é B, aqui no público vão pensando também se é A, B, C ou D. Também quem está a acompanhar-nos em casa podem ir ao Facebook, a página é Luís de Matos Mágico, sou eu, e vão encontrar forma de votar lá, escolham a hipótese A, B, C ou D. Nós vamos explicar tudo a seguir, dar a resposta certa, mas enquanto ficam a pensar na resposta certa, vamos ficar a saber que pérola da história da magia é que hoje David Copperfield vai partilhar connosco. Ora, vamos ver. Hi, eu sou David Copperfield, e nós estamos aqui no International Museum e Library of the Conjuring Arts, o maior coletivo de segredos do mundo. Cada semana, Luís e eu vou compartilhar algumas coisas incríveis com vocês. E hoje, nós vamos aprender sobre Jean-Eugène Robert-Houdin. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 I personally believe that the Pond drank a protein shake But anyway, that's just me Anyway, esta é a altura que vamos... Estão preparados para votar? Ok? Preparem-se para votar Este é o grande momento Eu duvido que... Enfim, tenhamos todos a mesma opinião Mas vamos lá ver se fica tudo justo e perfeito E se há aqui uma unanimidade Então vamos à votação Há de facto aqui votação para todos os gostos Temos claramente a B ganha Há muitas pessoas a pensar A E temos também uma pessoa que pensa C Ok, é exatamente isso Esta é a altura que vamos saber a resposta Estava certo, Joaquim Era de facto a B Mas vamos perceber exatamente como é que tudo funciona Ora, vejam a solução O segredo é nunca esquecer que atrás de uma pequena peça Há sempre outra com o triplo do tamanho Este peão gigante está colocado mais longe De maneira a ficar ocultado pelo outro Que é perfeitamente banal Enquanto tira as medidas O investigador rouba o peão E atira-o para as mãos de um prestável subalterno Que logo a seguir Rasteja-se o rateiro para puxar com uma corda Um mecanismo que faz a peça aproximar-se da mesa Este movimento dá a ideia de que o peão vai crescendo E quando chega Piedrita só tem de agarrá-lo E acabar com a partida Fazer o impossível Não é apenas realizar o inexplicável Mas é também fazer aquilo que não somos capazes O próximo convidado fala-o com grande arte Senhoras e senhores Ele vem de Itália E chama-se Marco Zoppi Aplausos 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 Amém. 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 Marcos Hopi! Marcos Hopi! Ha, ha! Thank you so much, Marco. Take a spoon. Everybody take out your spoons. Antes de começar o programa, eu não resisti e distribuí colheres pela maior parte das pessoas que estão aqui. So, yes, I gave them spoons and some broken. Ok, now you people at home, give me a moment. Put your fingers on the spoons, like this. I want the camera really close. Ok, ok, sim, come here. Ok, come close. Ok. This is very rare. I very rarely do it, but I try to melt my finger print into the metal. And you brought the spoons, not me. That's correct. Say that, you should say. That's correct. Ah, yes, yes, it's happening. Hold on, hold on. Wait, now watch. Look, Luis, I don't think you've ever seen something like this. Let me just press it, gently, and my finger print will come onto the metal. Yes! Aha! Look. It's still warm. Wait, wait, wait. Let's show it. Show the finger print. Luis. Yes, we can see it. Yes. And it's absolutely true. Yes. And if it's the contrary, I would say, all these spoons were for us. Ok. Next, another spoon. People at home and you. Hold the spoons like this. Yes. Now you people at home. I want you to pick up your broken watches. Translate. Ok. As people who are at home have received what we need. Please take them out. 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 If you have the watches, hold them like this. And hold them like this. In your house. Now, before we do that, before we do that, look, I gently stroke the metal. No force. You hold it. Hold it here. No force. Not my spoon. Yes, it's beginning. And look. And you people try to bend a spoon in the audience. Tentem dobrar a colher igualmente. Look, look, yes. You see, it's beginning. Let me just show it to the camera like this. It's becoming soft. Like it was made from plastic. And there's absolutely no heat. And if I go like that, it's gonna go. There. And touch it, it's cold. Touch it, it's cold. Now, the people at home. This is what I want you to do. Where is your watch that you got from your father? That was my first watch because I had 10 years. He had 50 years. Okay, okay. Do I have another two minutes? Of course you have. I am going to say the word is, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And I want everybody here to shout, how do you say, Funciona? Funciona. Funciona. Vai reparar os relógios aqui e em casa. Exato. Ok. Um. Come on. Todos ao mesmo tempo. Um. Dois. Três. Again. Um. Dois. Três. Funciona. Funciona. Um. Dois. Funciona. 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 Vê a sua câmera. Funciona. Funciona. A sua câmera. Funciona. Funciona. Não sei se conseguem ouvir. Lembre-se. Estás a brincar. Está funcionando. Está funcionando. E esta imagem não funcionava e tu estás a dizer a verdade. Está funcionando. Por favor, estas são veias velhas. Vamos ver. Estas funcionam. Estas funcionam. Estas funcionam. Estas funcionam. Estas funcionam. Estas funcionam. Estas funcionam há 40 anos. Estas funcionam realmente. Estas ganham 40 euros. 40 euros. Ok. Faça 30, Joaquim. Uri Galen. Uri Galen. Uri Galen. Aplausos. 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 Estamos aqui, Algures, em Las Vegas, num local secreto que alberga a coleção privada de David Copperfield. Robert Houdin é um grande inspiração. Ele era um inovador, um técnico. Ele criou grandes inventões e inspirou a geração. Ele é um cara incrível. E o mistério que nós podemos ver aqui são realmente uma novação que rompe todas as regras. O mistério que é um tempo que pode contar com tempo sem nenhum motivo de apoio. O primeiro mistério que foi este, onde o mistério foi que este é um método tão fino. É que todos os mecanos vão lá e aí e eles viraram um destino pra quando Standes Construir o o que era. Ele torriu um modo mais próximo e fez uma corteção com um arma com uma faceção com um canadre. E então, ele foi o segundo nível, onde seria um arma com uma arma com um canadre com um canadre com um barco. E finalmente o último version foi uma vez em um canadre com um ferro ou dois dedos a sua mão. Então a método foi que todos os mecanos estão lá, e isso vai vir um gás aqui, an inner tube, 2-glass tubes, inner tube would turn moving gears here here, moving a back piece of glass, they would control the hands until time. This is the first smart home door who Dan used as a trick in this house. We'd have a sign that would say his name 那 wenn it flip and electronic say entre a door magically open by itself. So, that was magic effect but now we have that in our homes you know so the iPhone of that time was automatons. Probably the most valuable automaton for dance is this, the singing lesson, which was an amazing story. She's going to teach the bird to sing, and there's three of these known. One is in the Musée d'Orsay, and one's in the Home in Blois, and they're all different, so they're all one of a kind. The bird is, look at the beak going, and she says, watch your face. She says, no. She plays the music box. Yes, the bird listens, thinks about it, and then the bird will start to sing now. She says, no. Yes, no, yes, and he gets it right. She says, yes, again, and all is perfect. These are Houdin's diaries, which are just remarkable. Just look at the amazing penmanship. Translate, please. L'automate d'un après-midi, the automaton after lunch. J'ai reçu de Paris, just received from Paris, good news. I'm impressed by your talent, and the handwriting is amazing. Pretty cool, right? Very cool. Pretty cool. His diaries. I'm keeping them for me. Thank you so much, David Copperfield, for sharing these videos. Muito, muito obrigado. David is just the biggest magician in the world, in the universe. He's such a nice person also. Absolutely. And I'm, yeah, he's just great. Yeah. Well. Fantastic. David, wherever you are, you're just brilliant. I'm sure he's going to be very, very happy that we really appreciate this. And you, and I will compliment you. You are like the Ronaldo of Magic in Portugal. That's right. That's very good. O próximo mágico que aqui, sempre em direto, vamos receber aqui no Estúdio 33, vai transformar o nosso palco num autêntico pesadelo. É uma mistura entre Cirque du Soleil e Freddy Krueger. São campeões do mundo e um dos mais visualmente arrojados nas grandes ilusões. Vêm da Holanda e chamam-se Magos Utopia. Aplausos. 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 Aplausos 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Muito obrigado, Marco. Pegue uma esponha. Todos, pegue suas esponhas. Antes de começar o programa, sem qualquer tipo de alteração ao Uri, eu não resisti e distribuí colheres pela maior parte das pessoas que estão aqui. So, yes, I gave them esponhas and some broken. Ok, now you people at home, give me a moment. Put your fingers on the esponhas, like this. I want the camera really close. Ok, ok, sim, come. Come, sim, come, sim. Ok, come, come, come. Come close. Ok, I will, this is very rare. Ok. I very rarely do it, but I try to melt my fingerprint into the metal. And you brought these spoons, not me. That's correct. Say that, you should say. That's correct, I'm important. Ah, yes, yes, it's happening. Hold on, hold on. Todos os matriais foram franceses. Now, look, Luis, I don't think you've ever seen something like this. Let me just press it gently and my fingerprint will come onto the metal. Ah, no. And you know, this... And this device didn't work and you're telling the truth, Joaquin... It's not, it's not. Yeah. It's not. By the way, these are very old watches. Let's see. Yes, they are. This is working. This is working. No way it's working. You just... This watch didn't work for 40 years. It was really broken. Yeah. You owe me 40 euros. 40 euros. Ok. Make it 30, Joaquin. No, no, no. Uri Geller! Let us know if something happens. Ok, ok. É muito importante que se há alguma coisa de estranho, de impossível, aconteceu em as vossas casas. Por favor, vão à minha página do Facebook, Luís de Matos Mágico. Procurem e coloquem os vossos comentários. De facto, aconteceu o impossível aqui. Senhoras e senhores, Uri Geller! Thank you so much, Uri. Thank you. Foi engraçado. E depois desta demonstração de Uri Geller, só espero que os vossos televisores aí em casa não tenham derretido ou ficado dobrados ou algo assim, porque vem aí a primeira viagem ao Museu de David Copperfield. São apenas dois minutos, voltamos já a seguir. Estamos aqui, Algures, em Las Vegas, num local secreto que alberga a coleção privada de David Copperfield. Thank you so much, David, for sharing this amazing treasure with all of us. I think it's awesome that you're doing this. I'm so happy to share with you, to have your audience see all the giants on whose shoulders we stand upon. And we'll start by talking about the father of modern magic. Robert Houdin is kind of a big inspiration. He was an innovator, a technician. He created great inventions and inspired a generation. Pretty amazing guy. And the mystery clocks, which we can see here, are really an innovation that broke all the rules. Mystery clocks. A clock that could tell time without any visible means of support. The first mystery clock was this, where the mystery was, this is so thin. Method was that all the mechanics were down here and then through gears or come up through this thing and it would be controlling what was up here. Then he took it one step further and made a clock with a glass face. Then it went to the next level where it would be a clock with a glass face and a tube. And then finally, the ultimate version was with a tube and two hands telling time. So the method was all the mechanics are down here and that would turn a disc here, which would turn an inner tube, two glass tubes, inner tube would turn, moving gears here, here, moving a back piece of glass that would control the hands and tell time. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This would have a sign that would say. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. This is the first smart home door who Dan used as a trick in his house. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindos. Aqui começa o Impossível. A partir de agora e durante oito semanas vou estar aqui, convosco, sempre em direto para fazer acontecer magia na televisão. Uma extraordinária equipa, à frente e atrás das câmaras, vai tentar desafiar a vossa imaginação e estimular a vossa capacidade de sonhar. Hoje vamos receber mágicos que nos chegam da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Itália e da Holanda. Todas as semanas estarão também connosco o espanhol Luís Piedra Ita e David Copperfield. Mas para já, permitam-me que vos apresente dois convidados especiais, que são igualmente dois amigos. Um vem de Israel e há mais de 40 anos que é mundialmente famoso, entre céticos e crentes, ódios e paixões, como sendo capaz de fazer o impossível e dobrar colheres com a mente. O outro fez o impossível de conseguir uma carreira em Hollywood e entrar em blockbusters como o mais recente, o guarda-costas e o assassino. Senhoras e senhores, Uri Geller e Joaquim da Almeida! Senhoras e senhores, Uri Geller e Joaquim da Almeida! Mas não é só, só, só Uri Geller que desafia as nossas mentes. O próximo convidado é um gigante da magia, mas não só, não só. É que quando ele atua, quando faz os seus espetáculos para presidentes, para grandes administradores de empresas, normalmente ele pede que se guarde um segredo muito especial a seu respeito e que não seja divulgado. E o que acontece habitualmente é que o espetáculo de cor, de forma extraordinária, as pessoas ficam absolutamente desideradas com o que ele faz e no final, antes de ele ir embora, volta e diz, ah, a propósito, esqueci-me de vos dizer que sou completamente cego. Ele vem dos Estados Unidos e chama-se Richard Turner! Joaquim? Sim, Joaquim. Oh, Richard! Uri, Richard, Richard! Joaquim, muito obrigado por estarmos com nós! Eu estou absolutamente feliz, quase não acredito que eu tenho o Richard Turner aqui! Ok, então, sim, desculpe, estou muito emocionado. Oh, sim! Olá! 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 Como você ouviu, eu sou o Richard Turner, eu represento, eu não deveria jogar cartas com estrangeiros. O Richard Turner representa exatamente por que razão é que não devemos nunca jogar as cartas com estrangeiros. E é assim que eles baralham nos casinos. Eles fazem um riffle, duas vezes, riffle, e depois fazem um corte estranho, mais um riffle, e cortam. O baralho deve estar completamente baralhado. Então, vamos ver! Vamos ver! Aqui está, face 15, 4, 5, 6, 7. King, King, Jackson. Amazing! Thank you. Amazing! Eu vou desculpar eles em perfeito ordem. Eu quero o público ver as cartas misturadas. Joaquim, pode-se misturá-los assim? Sure. Uri, misturá-los assim, o casino wash. Face-up, para que o público veja que eles estão misturando. É um muito elegante jeito de desculpar. Mais baralhado que isso não pode ser. Vamos recolher todos. Face-up, face-up, yes? Face-up, face-up, yes? Face-up, face-up, you all face-up, put them all face-up. Now, both of them face-down. Give it a quick shuffle, please. Ah, quick shuffle. Do it the regular way. Ah, yeah. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Look at the beak going, and she says, watch your face, she says, no. She plays the music box, the bird listens, thinks about it, and then the bird will start to sing now. She says, no, yes, no, yes, and he gets it right, she says yes again, and all is perfect. These are Houdin's diaries, which are just remarkable. Just look at the amazing penmanship. Translate, please. L'automate de l'après-midi, the automata. You're print into the metal, and you brought the spoons, not me. That's correct. Say that, you should say. That's correct, I mean, port... Ah, yes, yes, it's happening. Hold on, hold on. Toots eschmetriash von Franzis. Wait, now watch, look, Luis, I don't think you've ever seen something like this. Let me just press it gently, and my fingerprint will come onto the metal. Yes! Ah-ha! Look. It's still warm. Wait, 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 let's show it, show the fingerprint. Luis. Yes, we can see it, yes. E é absolutamente verdade, e se fosse o contrário, eu diria, todas estas colheres foram fontidas por nós. Next, another spoon. E os relojes são das pessoas aqui. People at home, and you. Hold the spoons like this, yeah? Now you people at home, I want you to pick up your broken watches. Translate. Okay. As pessoas que estão em casa e que seguiram o que nós pedimos, por favor, peguem os vossos, peguem os vossos relojes que não funcionam e deem corda aos relojes. If you have the watches, hold them like this. E segurem, pode ser um ou mais que os que tiverem, segurem-nos na mão. Now, before we do that, before we do that, look, I gently stroke the metal, no force. You hold it, hold it here. No force. Not my spoon. Yeah, it's beginning. And look, and you people try to bend a spoon in the audience. Tentem dobrar a colher igualmente. Look, look, yes, you see, it's beginning. Let me just show you to the camera like this. It's becoming soft. Like it was made from plastic. And there's absolutely no heat, and if I go like that, it's gonna go there. And touch it, it's cold. Touch it, it's cold. Now, the people at home, this is what I want you to do. Where is your watch that you got from your father? Sim, tu trouxeste o meu. Esse rojo, foi um afeto do teu pai. Este é o meu primeiro relógio, quando eu tinha 10 anos, tem 50. Ok, do I have another two minutes? Of course you have. I'm going to say, the word is, um, dois, três. Um, dois, três. And I want everybody here to shout, how do you say, funciona? Funciona, funciona. We want to believe that we will fix your broken watches and these watches here. So. Vai reparar os relógios aqui e em casa. Exato, ok. Um, come on. Todos ao mesmo tempo. Um, dois, três, again. Um, dois, três, again. Funciona. Um, dois. It's working. Put it to your ear. Let's see. It's working. It's working. It's working. It's working. It's working. It's working. Look, show it to the camera. Let's see your watch. It's working. Your father's watch. Ha! Right? Não sei se consegue ouvir. Let me show you. Estás a brincar. It's working. Está a funcionar. Está a funcionar. And you know. Está a funcionar. Marco. Take a spoon. Take a spoon. Everybody, take out your spoons. Antes de começar o programa, sem qualquer tipo de alteração, eu não resisti e distribui colheres pela maior parte das pessoas que estão aqui. So, yes, I gave them spoons and some broken. Now, you people at home, give me a moment. Put your fingers on the spoons, like this. I want the camera really close. Ok, ok, sim, come. Come here. Ok, come close. Ok, eu vou, isso é muito raro, eu muito rarely faço isso, mas eu tento misturar meu dedo no metal, e você trouxe essas esponhas, não eu. Isso é correto. Dizem isso, você deve dizer. Isso é correto, eu me importo. Ah, sim, sim, isso está acontecendo. Hold on, hold on. Olha, Luiz, eu não acho que você nunca viu algo assim. Deixa eu pressar isso, gently, e meu dedo no metal. Sim! Ah-ha! Olha. É ainda warm. Espera, espera, vamos mostrar, mostrar a impressão. Luiz. Sim, podemos ver. Sim. E é absolutamente verdade, e se fosse o contrário, eu diria, todas estas colheres foram fechadas por nós. Ok, depois, outra esponha. E os relógios são das coisas aqui. People at home, and you. Hold the spoons like this, yeah? Now, you people at home, I want you to pick up your broken watches, translate. Ok, as pessoas que estão em casa e que conseguiram o que nós pedimos, por favor, peguem-nos os vossos, peguem-nos os vossos relógios que não funcionam e deem corda aos relógios. E segurem-nos, pode ser um ou mais que os que tiverem, segurem-nos na mão. Now, before we do that, before we do that, look, I gently stroke the metal, no force, you hold it, hold it here, no force, not my spoon, yeah, it's beginning. And look, and you people try to bend a spoon in the audience. Tentem dobrar a colher igualmente. Look, look, yes, you see, it's beginning. Let me just show you to the camera like this. It's becoming soft, like it was made from plastic. And there's absolutely no heat, and if I go like that, it's gonna go. O Impossível continua a acontecer aqui, em Ancião, ao vivo e em direto, na RTP1. E esta é uma boa altura para, antes de vos perguntar qual é a vossa opinião sobre o problema, o desafio do Luís Pereira, quero também dizer-vos que em cada semana contamos com duas equipas extraordinárias. Por um lado, a Crew Impossível, que já viram lançar aqui esta noite e que é liderada por Max Oliveira. Um aplauso para eles, são fantásticos. E por outro, temos também a nossa Banda Impossível, liderada pelo maestro Nuno Feist. Obrigado a vocês também. Esta é a altura em que vamos saber de facto qual é que é a solução. E tu continuas na B, não é? Tu achas que é a B, ok? Eu não estou aqui para convencer ninguém, nem para enganar. Se tu és a B, é a B. É a B, fica a B. Ok? Did you enjoy the brewing pond? It's amazing, I don't know how it's done. I personally believe that the pond drank a protein shake. But anyway, it's just me. Anyway, esta é a altura em que vamos... Estão preparados para votar? Ok? Preparem-se para votar. Este é o grande momento. Eu duvido que... Enfim, que tenhamos todas a mesma opinião. Mas vamos lá ver se fica tudo justo e perfeito e se há aqui uma unanimidade. Então vamos à votação. Há de facto aqui votação para todos os gostos. Temos claramente a B ganha. Há muitas pessoas a pensar A. E temos também uma pessoa que pensa C. Ok, é exatamente isso. Esta é a altura em que vamos saber a resposta. Estava certo, Joaquim. Era de facto a B. Mas vamos perceber exatamente como é que tudo funciona. Ora, vejam a solução. O segredo é nunca esquecer que atrás de uma pequena peça há sempre outra com o triplo do tamanho. Este peão gigante está colocado mais longe de maneira a ficar ocultado pelo outro, que é perfeitamente banal. Enquanto tira as medidas, o investigador rouba o peão e atira-o para as mãos de um prestável subalterno, que logo a seguir, rasteja-se o roteiro para puxar com uma corda um mecanismo que faz a peça aproximar-se da mesa. Este movimento dá a ideia de que o peão vai crescendo e quando chega, Piedrita só tem de agarrá-lo e acabar com a partida. Não é apenas realizar o inexplicável, mas é também fazer aquilo que não somos capazes. O próximo convidado fala ao Joaquim, que vai visualizando o desenho que fez, as linhas que desenhou na sua privacidade completa. Eu vou pedir à Câmara 5, sobe, sobe, vem por aqui, ou se quiseres vai por trás, vem por trás do sofá. Ok. Então, eu vou fazer isso em sua cabeça. Ok. Wow. Eu vou tentar fazer isso rapidamente. Can eu show você o que você está designing? Sim, sim, sim. Porque há não tempo e eu sou um pouco confusado e eu não sei o que é ainda. E eu não sei se eu sei o que é. Olha para mim. Eu espero que não seja algo rude. But, look, this is, I'm getting something like this, I don't know what it is. Usually people do a house, or a tree, or a flower, or a smiley face, or a cat. Habitualmente as pessoas, quando diz primos, que desenham uma coisa simples, é uma casa, uma cara, um emoji sorvidente. So, this is what I got, something like this, something like this, I'm not sure what it is. Show us. Now I'm nervous. Ok, ok. Eu desenhei, estava no cabarinho. E desenhei, estava ao meu lado. Ok. E como vão ver, é muito mal desenhado. Mas o que era? Era uma banana. Ah, yes, eu got it! Ah, I got it! Look. You are a banana. Wait, wait, hold on. Now, 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 look. Wait. Now, if you measure... It's a very happy thing. Come on, 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 it's even more inacreditable. If you measure from here to here, and you measure my drawing from here to here, it's going to be milimetric. E vamos ver se foi milimetric, praticamente. Look. Ora, aí está. Yuri Geller. You did it again! It's a mini-gagin. It's a mini-gagin. Ah, ha, ha! It's a mini-gagin. It's a mini-gagin. It's a mini-gagin. Thank you. Thank you. Thank you. I want to keep it as a souvenir. I'll sign it for you. Mas não é só, 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 Yuri Geller que desafia as nossas mentes. O próximo convidado é um gigante da magia, mas não só, não só. É que quando ele atua, quando faz os seus espetáculos para presidentes, para grandes administradores de empresas, normalmente ele pede que se guarde um segredo muito especial a seu respeito e que não seja divulgado. E o que acontece habitualmente é que o espetáculo decorre de forma extraordinária, as pessoas ficam absolutamente sideradas com o que ele faz e no final, antes de ele ir embora, volta e diz Ah, a propósito, esqueci-me de vos dizer que sou completamente cego. Ele vem dos Estados Unidos e chama-se Richard Turner.